Oi gente, tudo bom? Hoje vou fazer algo totalmente diferente. Eu tô indo pra onde? Daytona Beach. Se você não sabe, gente, Daytona Beach também tem um outlet que é maravilhoso e não tem o famoso o que? Furacão turista. E olha uma coisa muito interessante, no outlet de Daytona Beach tem uma Burnton, Ulta, Ross e TJ Maxx e lá não tem um furacão turista. É meu povo, furacão turista que vai nessas Ross da vida e compra tudo, quando você chega lá não tem nada. Muito assim, legal. Daytona Beach fica aproximadamente 50 minutos de Orlando, o caminho é pela I-4 e não tem pedágios. É só ir retar e aproveitar e chegar lá. Lembrando que lá também tem uma praia. Se você é igualzinho ao do Goiás, sabe lá do Goiás, que a gente quando fala assim, tem praia, meu Deus do céu, vamos pra praia, vamos pra praia, vamos pra praia. Porque ó, quem é assim do Goiás, Minas Gerais, ali do, hoje não tem praia, quando fala que tem praia, meu Deus do céu, a gente fica louco. Mas galera, para de conversa e vamos lá então agora mostrar pra vocês compras na região de Daytona Beach. E lembrando que a gente tem já no nosso site, Viajando Barato para Orlando, um monte de roteiros gratuitos pra vocês. E lá tem esse, ó, compras na região de Daytona Beach com todos os endereços, um monte de Ross, Marshalls, ai meu Deus do céu, às vezes eu vou ficar loucos, loucos. Eu tô saindo daqui de Orlando duas horas da tarde, só pra mostrar a parte de compras. Então bora lá. Música Então pessoal, já cheguei aqui no outlet de Daytona Beach, chama Tanger, Tanger. Uma coisa assim de, os dangers, dangers, uma coisa bem assim né, lembra daquele desenho? Não, tô viajando né pessoal. Então aqui você já chega ó, tem uma Ulta aqui, TJ Maxx, Burlington, Five Villains, Ross e lá na frente Bill's Outlet. Gente, Bill's Outlet é muito boa pra comprar shampoo e condicionador John Frieda com o melhor valor. E se você olhar aqui pra frente, pera aí, se você olhar pra frente está lá o Outlet completinho, como é que ocorre, Skate Spade, Nike, Carters Day, que é uma maravilha. Então aqui está o Outlet, tá bom? E do outro lado um monte de loja que nós brasileiros amamos. Então bora lá conferir? Vamos então. Você já entra na loja, já vê a diferença de Orlando. Primeiro que a loja está completamente vazia, super tranquila, lembrando que hoje é um sábado e no sábado é um pouquinho mais cheio, tá? Os americanos tiram sábado e domingo pra fazer compras. Então né, ó, super tranquilo aqui a TJ Maxx. E aí, é uma ótima opção pra compras. Lembrando que a TJ Maxx é um dos lugares que você encontra a famosa máscara de Joico, que no Brasil é aproximadamente 150 reais. E aqui, gente, custa só 8 dólares. Ó, chinelinho assim, Michael Kors, por 20 dólares. Bonitinho eles. Ó aqui, Kate Spade. Nossa, eu nunca vim lá em Orlando. 20 dólares também. Olha esse que diferente da Tommy. Por... 10 dólares. Gente, não vou focar em mostrar preço. Hoje é só as dicas, tá? Então, essa aqui é a TJ Maxx, super tranquila. Então é isso. Vamos ver se é a máscara do Joico. E aqui, pessoal, é a parte de cabelos. E aqui, o que a gente encontra? Gente, 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 gente. Shampoo, condicionador e a famosa máscara do Joico. E isso aqui, 8 dólares aqui no Brasil de 100, 150, 200, tá? E shampoo e condicionador custa 17 dólares. Se eu não me engano, o azulzinho é mais barato. Tem o pequenininho, tá bom? Opa, a gente arruma a nossa bagunça. 15 dólares esse. Então, ó, chegamos num lugar super movimentado. Já achamos a máscara do Joico. Será que vale a pena mesmo vir pra Daytona? Claro que vale. Olha o que temos aqui em cima também. Red King. 20 dólares. 20 dólares. E olha, tem outras coisas aqui que a gente não entende muito, né? Mas, olha, esse aqui também é muito bom. A gente adora esse aqui. Ele custa 12,99. Lembrando, se você achar na Burton, tá mais barato. Ó, isso aqui tá uma febre no Brasil, né? O shampoo, 20 dólares. E o condicionador, 20 dólares também. E aqui não tem sebacha. Só tem alguns sprays e tudo mais. Mas eu vou mostrar pra vocês onde a gente encontra o shampoo e condicionador Sebastián, que é caríssimo aí no Brasil também. Outra coisa bem legal que você não encontra em Orlando, são alguns achados de maquiagem. Olha que organização isso. Que marca é essa, Larissa? Tem a Anastasia, tem da Nars. Tem Nix aqui também. Olha, isso aqui que eu não sei o que é da Nix. Por 2,99. Tem o que mais? Smashbox, olha. Olha, olha só. Por 7 dólares. Olha, Kate Bondi. Então tem muita coisa legal. Não vamos ficar aí mostrando tudo que tem. Mas ali, ó, tem algumas coisinhas. Vale bastante a pena. Vale muito a pena. E olha, pra fazer enxoval de bebê aqui, é maravilhoso. Tanto essa loja, quanto a Burton, tá? Tem uma parte maravilhosa de bolsas aqui, né? Óculos. Haiban, 70 dólares. E olha aqui. Relógios da Invita, masculinos. Relógio Armani Arc Change aqui. Emporio Armani aqui, ó. Esses aqui, 90 e 100 dólares um relógio da Armani. Bonitão, hein? Tem alguns outros aqui. Que marcas são essas aqui? Conversa, que são as mais baratinhas. Lacoste, tudo mais. Um relógio da Lacoste custa 70 dólares. Andando mais um pouquinho aqui nessa loja, você vai encontrar agora a parte feminina de relógios. Olha o tanto de relógio o Micro Cars. Alguns aqui dá pra ver o preço, ó. Esse aqui, 100 dólares. Aquele ali atrás, 100 dólares também. Tem algumas bijuterias Micro Cars aqui. Mais alguns relógios também, Micro Cars. Tem uns que brilham, viu, meu povo? Minha Nossa Senhora do relógio! Olha isso aqui. Esse aqui, ó. 80 dólares. Esse aqui. Esse aqui, 69. Aqui, Invicta Feminino, 79. Versos e uns outros de marcas não tão famosos. Olha aqui, mais masculino. Hugo Boss. Relógio da Hugo Boss ali, ó. 80 dólares esse relógio aqui da Hugo Boss, ó. Não dá pra chegar mais perto pra ver, pessoal. Aqui em cima tem alguns Hugo Boss também, que não dá pra ver o valor. 79 esse aqui, ó. Que loucura. E perfume também tem alguns aqui. Uns kits e tudo mais, gente. É o que eu digo. Aqui não tem o furacão turista. Que loucura, né? Então vamos pra próxima loja. Gente, é só a diquinha aqui, o pulo do gato, pra vocês acompanharem. Já estamos em outra loja, ó. É a Burton. O nome dela é que ela fica literalmente ao lado da TJ Maxx. E assim, deserta a loja, quase sem ninguém. Aqui é uma ótima loja pra fazer enxoval de bebê. Vocês não estão entendendo como é. Essa loja é completinha. Tem muitas coisas pra fazer enxoval de bebê. Que você encontra bolsas, macrocores, cash, mas... Não vou mostrar hoje. Se você quiser ver essas coisas, diariamente eu mostro no meu Instagram as lojas, mostrando o valor de coisa por coisa. Hoje é mesmo só pra vocês conhecerem e verem como é bom fazer compras aqui, ó. Aqui também tem uma parte de cabelo. Será que aqui tem... Olha o tanto de óculos. Joico. É muito difícil você encontrar o Joico na Burlington. Porém, às vezes você acha. Uma coisa que você acha que é mais barato é esse aqui, ó. Eu adoro ele. Uso bastante ele. Vocês viram que na TJ Maxx ele era R$12,99 e aqui ele é R$10,00. O grande Cetaphil. Cetaphil você encontra aqui R$7,99. Lugar mais barato que eu já vi, hein. Tem umas máscaras aqui. Não sei se são boas ou não. Um alto. Chore em sociedade. R$12,99. Olha, tem vários tamanhos lá. Isso a Cristina vai dar uma olhadinha aqui, hein. Olha aqui, chinelo da Gazz por R$12,99. Olha, tá muito bonito esse aqui. E assim aqui andando no meio, você encontra várias coisas. Calvin Klein, Puma, ó. Esse que chama Scarpan, né. 35 dólares da Calvin Klein. Esse aqui é de qual marca? Da Gazz. 20 dólares. E aí você vai andando aqui, ó. Você fica louco, vai vendo muita coisa legal, né. Ó esse carcão preto ali. E, ó. Aqui você precisa de tempo. Porque você tem que ver parte por parte, parte por parte. Ótimo pra comprar vestido de festas e etc. Aqui é um ótimo lugar pra você fazer o enxoval do seu bebê. Aí você encontra sapatinhos aqui. Os valores são excelentes. Olha como a loja tá muito organizada. Totalmente diferente das lojas de Orlando. Eu falo, pessoal, que as lojas de Orlando, as lojas Clearance são excelentes. Porém, Ross, Martians, Bernie, TJ Maxx. Infelizmente, Orlando, elas não são boas. Por quê? Lá tem um furacão turista, ó. Você encontra essas mamadeiras aqui. Um monte de acessórios pra graça. Roupinha aqui, meu povo. Olha o tanto de roupinha que tem. Começa aqui, 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 parte feminina. E aqui os de menininho. Você encontra... Olha aqui. Pode deixar qualquer mamãe louca, né? É carrinho, essas coisas. 79 dólares esse aqui. Hoje não vou focar em mostrar preço, hein? Ó, carrinho de bebê. Super completa a loja. Vazia. Eu acho que vale a pena. Malas. Aqui na Burnton tem uma parte, assim, perfeita de coisa de cozinha. Panelas. Alguns azeites aqui também. Sal do Himalai, que o pessoal gosta muito. 5 dólares esse aqui de sal. Tem aqui pipocas, que é uma delícia. Olha essa panela aqui. Dessa marca aqui, ó. 13 dólares, tá? Boa. Demais, né, Ross? Olha, você já vê que é uma panela boa. O lado negativo é o peso, né? Que não é leve. Tem alguns quadros, espelhos e, ó, acessórios aqui de coisas de casa e cozinha. Coisas kit made aqui. Tem muita coisa dessa marca espalhada aqui pela loja inteira. Algumas coisas diferentes. Como... O que é isso aqui, ó? Isso aqui é descascar laranja. Achei super diferente. Abridor de lata dele. Ele, da marca aqui, ó. Esse aqui custa... 8 dólares. Espátulas da marca aqui também, que vocês gostam. Tem gente que gosta de tudo dessa marca, né? Então, se você gosta, né? Essas lojas ali, roxinha. Você encontra de tudo um pouco dessa marca aqui. Uns copos, jogos de jantar. Mesmo, a Burnton é gigantesca. Vale muito a pena você dar uma passadinha. Tem terno. Tem de tudo aqui. Cama, mesa, banho, acessórios. Tudo o que você pensar, tá bom? Então, vamos para a próxima loja. Aqui você também vai encontrar a Ulta. A Ulta, você encontra ela em vários lugares e ela é bem semelhante, tá? Dica, se você não encontrar em nenhum lugar a máscara do Joy, que é um lugar que você encontra. Porém, o valor dela é um pouquinho mais caro, tá? Agora, nós estamos onde? Estamos na Rosk, que fica ao lado da TJ Maxx, tá? Então, você já chega aqui, tem algumas bolsas de marcas. Essa marca Cors aqui, R$89,00. Essa outra aqui, R$79,00. Nossa, barata essa aqui, hein? Essa Calvin Klein aqui, R$59,00. Bonita e barata. Perfume, ela está fraquinha, gente. Tem que ser realista. Você vai andando aqui, ó. Vai vendo a loja. Ela é bem tranquila. Super ok. Bastante roupa. Então, vamos dar mais uma voltinha, ver se a gente vai achar algo interessante. O que você já acha? Você já vai encontrando. Isso aqui é maravilhoso. São as... Não, como é que é o nome? Diz, tupperware. Esse aqui, escorredor. R$5,99. Esse aqui é mais barato. Ele custa R$4,99. Tem muita coisa aqui. Olha, eu achei super legal. Isso aqui, para cortar melancia, que a gente vê na TV. E aí sai os pedaços. Diferente também. Vamos continuando. Tem algumas coisas. Dentre elas, tem o que? O Joyko. Mais barato que na TJ Maxx. R$15,00 aqui. Porém, não tem a máscara, tá? Ó, a parte de choval de bebê aqui, não tem ninguém. Ninguém. Tem alguns brinquedos Hot Wheels aqui, de aquáticos. Coisas para cachorro. E coisas de casa. Olha aqui, tem muita coisa legal. Então, as panelas, tabas, faqueiro. Ó, gente, faqueiro dá para levar. Só levar embaixo, tá? Esse faqueiro aqui está R$15,00. Então, tem muita coisa legal que dá para levar. E aqui também se encontra bastante coisa daquela marca que todo mundo quer, né? Engraçado, né? Virou uma febre essa marca aí no Brasil. Parte masculina. Dá uma olhadinha. Então, é assim, o que eu falo? É super tranquilo. Não tem muita gente. Quem já foi para o Orlando sabe muito bem como que é. Parte feminina. Olha o tanto de vestido que tem aqui para você procurar. Mas é mais ou menos isso. Aqui tem umas gordices que a gente adora. Dentre elas, você encontra alguns chocolates Lindtis, tá? Está lá na frente. Aqui é um lugar que você também vai encontrar algumas marcas de carteiras. Tem Timberland, Tom Huffinger. Tom Huffinger aqui custa R$20,00. Tem da Puma. Eu vi aqui também. Olha, essa da Toma está bonita. Também custa... Deve ser R$20,00 também. Essa aqui custa R$20,00 também. Está linda essa aqui. Eu só achei a caixinha da Nike aqui. Mas tem várias carteiras também. Você que gosta, né? E aqui as gordices que eu falei para vocês. Ah, tem mais algumas malas aqui. Mas não está aquela coisa toda, não. Então, essa aqui é a Bill's Outlet, tá bom? Apresento para vocês. Chegando aqui, a única coisa que eu acho. A minha humilde opinião. É a parte de cosméticos, a parte de cabelo, tá bom? É o lugar mais barato que você vai encontrar. Esse rapazinho aqui, o Sebastian. Que é super caro aí no Brasil. E aqui ele custa R$15,99. Tanto shampoo quanto condicionador. E olha como aqui é melhor. Nunca tinha visto nos Bill's Outlet lá. Joico. E aqui também tem R$15,00. Porém, aqui não tem a máscara. Mas tem o quê? O shampoo e condicionador do Sebastian. Aqui no Brasil é caro. Lembrando que na Ulta, ele custa R$40,00. E aqui ele custa somente R$15,00. Uma diferença bem grande, né? Então é isso. A loja é bem grandona. Porém, não é tudo isso não. É mesmo só essa parte aqui que vale a pena. Não, 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 não.